Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou com mais um vídeo, galera, essa vez é que estamos no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank, essa vez é que estamos de dozeira Vamos jogar aqui o modo doze aqui, estamos numa Luke Svile O cara é o único mapa que os caras jogam, parece que é Luke Svile Mano, só Luke Svile, é Luke Svile, é Luke Svile E vamos que vamos, estamos de doze de governo aqui pra começar Porque eu esqueci de equipar a doze que eu vou jogar Que é a Cerberus, vamos jogar de Cerberus Gorgius aqui, vamos jogar com essa Cerberus aqui Gorgius, com essa Cerberus E vamos que vamos, deixa aqui pra ela A gente vai começar com a doze do governo aqui Só pra quem ser de doze do governo Vamos treinar um think shot aqui, ó Olha o macro, olha o macro, olha o macro Não tem macro aqui, é só QQ, moleque Só no QQ, ficou só um vivo no outro time lá Cadê ele? Faleceu agora pro Zaloi, mano O Zaloi, moleque, tá ousado E vamos que vamos agora jogar de Cerberus, cara Faz muito tempo que eu não jogo de Cerberus Essa doze, que é muito apelona, já vamos puxando aqui com ela aqui, ó Já vamos ruxando aqui com a Cerberus Eita, agora só lotou, moleque Agora o bagulho ficou louco mesmo Vamos ficando aqui, ó Já vamos ficando aqui Vamos ficando aqui esperando os caras ruxarem, ó Eu sei que vou tomar na boca, mano E eu tenho muito azar pra essas coisas, mano Joguei a granada errada aqui já Peguei um brother aqui Ai, calma Meu amigo já morreu que avançou Pegamos um aqui Mais um aqui Mais outro aqui Mais outro Ai, caralho, mano Ô louco, meu O cara mandou um ô louco no chat, mano Ô louco Defecou O cara falou que eu cagou Mas tudo bem, clã A gente já pode aceitar isso aí Dois HS bolado Não, foi três HS Foi três kills bolado, mano O outro kill que eu ia dar, velho O cara me deu um HS Me cagou um HS Com a doze do governo boladamente Vamos ter lá aqui o Big Star Como ele vai? Ó como ele vai Ó como o Big Star vai Vai na marotagem do maroto Virou pra cá Fatio passou com a doze do governo Gordo no projeto Dilma aí Agora o Temer, né Gordo É Doze do Temer E matou o cara Boa, moleque Mustang PE Mustang Pernambuco Matou o cara E vamos que vamos 3x1 Agora a gente vai dar um rush Por aqui agora Vamos por aqui Vamos Fatio passou por aqui Já vamos que vamos aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos ficar aqui, ó Na marotagem Os caras vão avançar aqui Como assim? Ué Hacker Será que é hacker, mano? Como assim, velho? Nossa Não acredito, velho Que tem um hacker De instalar a bomba na base, mano Como assim, mano? Onde é que tá essa bomba, velho? Pera aí, mano Como assim, mano? Será que é a base Estalar a base na... Nossa, não acredito que tem O cara pulou em cima da minha bomba, velho Beleza, bro Mano, será que estalar a bomba na... Como eu não tô entendendo isso, velho? A bomba foi plantada aonde, mano? A partida mal tinha começado O cara plantou a bomba, mano Não entendi, não, velho Ah, não entendi, velho Não entendi o que foi isso Oxi Olha os caras, mano Como assim? Onde está? Cadê a bomba? Eu fui no A, fui no B Não tinha bomba no A Não tinha bomba no B, mano Ué, velho Como assim, mano? Mano, esse hacker é muito antigo, velho Se for aquele hacker de instalar a bomba na base, mano Esse hacker é muito antigo, velho Tão quicando o cara Já não sei se é esse cara que instalou a bomba Tão quicando alguém, velho Meu Deus, cara Por que ele não atirou a minha 12, mano? Levamos dois Eu não sei porque a minha bomba ativou Não sei se era porque tava sem bala Os caras vão ser estuprados Eita, pô Estupraram o cara, velho Eu só queria entender Como que foi aquilo, velho O cara nada a ver, mano O cara plantou bomba na base, mano Meu Deus, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Tão 6 barra 2 aí Não sei porque a minha 12 não Atirou naquela hora ali Vamos ficar na malotagem aqui de novo Com a dual aqui Eu acho que tava sem bala, velho Eu acho que eu teria que recarregar a minha 12, mano Eita, pô Os caras tão vindo com raiva agora, hein Os caras tão vindo com sangue Não vão matar meu brother ali, hein Granadinha aqui no pé dos caras Um tecamo de gain aqui Meu Deus, mano O que é isso, velho O cara vem com a 12 de P90, velho Você é louro, P90 Eu esqueci de dar o kick, mano O meu kick ficou bugado Porque eu tava de granada Daí quando eu mudei pra arma, velho Eu apertei o kick pra dar o kick E não foi, velho A minha arma ficou parada, tá ligado Deu o kick e teve que recarregar novamente E fodeu Falecemos Vamos que vamos, Rodrigão Vamos ter lá aqui Vamos ver se a gente acha um menino mais criado Vamos ter lá o Alicia Vamos ter lá o Alicia Tá com aquela 12 do governo Essa 12 aqui é uma 12 do governo Já mais avançada, mano Plantaram no ar Como ele vai Não, ele é kick shot mesmo Tá dando kick shot normal Vamos ter lá o Mustang E acabou, velho Ganhamos, mano Travei Boa, moleque Mustang jogando aí muito 5 barra 0 Estamos 6 barra 3, clã E vamos lá, mano Nossa, 9 rounds Cara, agora que eu vi que é 9 rounds Vai demorar pra caralho Essa partida, hein Vamos que vamos, clã Vamos lá, cara Novamente Vamos tentar ele Largo não, cara Largo Tenho certeza Se eu meter o cara aqui no lago Eu vou tomar um tiro Vou tomar um HS De longe, mano Se liga, ó Vou meter a cara aqui Vou tomar um HS Pior que não, velho Pior que não vem Ninguém largo, mano Vamos lá Vamos avançar, então Vamos avançar largo Tá pegando um aqui Na cabeça Vamos que vamos Vamos murchar a costa Costinha, clã Costinha nos caras Ninguém me viu ainda Tem um cara que me viu aqui Ai Oita, por que a Cerberus Tá matando um tiro, velho Mais um Cadê, cadê Calma Morreu Morreu, morreu na granada Morreu na granada Maledito Morra Opa Bifurca, hein Calma, calma, calma Tem no ar, será? Não tem no ar Cadê Boa, Mustang Tá aqui Na bifurca, hein Tá aqui na bifurca, hein Apaleceu Boa, moleque É nóis, clã É nóis, clãzinho Tamo junto, mano 5x1 pra nós Meu frag tá quanto, mano 9x3 Tamo bem, tamo bem É o Mustang, bai 7x0, mano Esse moleque é zique, hein Esse Mustang aí tá Boladão, hein Vamos aqui Vamos aqui já, clã Vamos avançar, mano Vamos avançar um aqui Olha esse cara Como aquele cara já tava ali, mano É o flash do game, mano O cara avançou muito rápido O cara tá me esperando já Vai com a 12 do governo Miradão em mim, tá ligado Agora deu ruim, hein, clã MC pediu um 4 de HP E Bobzilla com 1 de HP, mano Eu acho que vai dar Essa partida não vai dar não, moleque Vamos ver o que vai dar, clã Faleceu um já Só o Bobzilla vivo com 1 de HP, cara Com o negão da boraxaria, cara Com o negão da boraxaria com 1 de HP Dois vivos aí O Eduardo e o Arthur vivos Vamos ver o que ele vai fazer, hein Tá de spaz aí, moleque Tá pensativo Pensando o que vai fazer Vamos ver se os caras vão plantar E plantar Ele levou um, moleque Eita, porra Será, moleque? 1 de HP, mano Não acredito não, mano Não acredito, mano Vamos lá O Eduardo tá com 100 de HP, moleque 100 de HP Eduardo S. Santa Catarina Versus Bobzilla PS, mano Bobzilla PS Que história é PS, mano? PS Pronto, socorro Pronto, socorro Vamos lá Vai lá, Bobzilla Vai que é sua, moleque Plantou a bomba Plantou A ou B, mano? Plantou A, eu acho, hein Ou foi B? Não sei, cara Foi A, foi A Vai que é sua, moleque Esse round é seu, moleque 1 de HP, mano Vai lá, negão Faz seu nome, negão, na boraxaria 1 de HP Se passar a bola pelo lado dele Ele morre, mano Vai lá Será que ele vai ganhar um round? Não acredito, mano Não acredito Tem que dar um HS Valeceu Valeceu na granada Não teve como, mano Eduardo Santa Catarina Ganhou do pronto, socorro E vamos que vamos, clã Perdemos um round Mas vamos recuperar agora Aí o Cara, o Mustang e o Bobzilla Passaram de mim, mano Não vai ficar assim, não A gente vai passar deles agora Vamos lá Eu não vou mais avançar, não Que eu avancei e morri, mano Vamos ficar recuado mesmo Que recuado A gente tá matando, mano Vamos toda aquela olhadinha aqui Opa 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 Não tem ninguém aqui ainda Vamos dar aquela olhadinha aqui Opa, lá vem o bonde Lá vem o bonde, clã Lá vem o bonde avançando aí Lá vem o bonde Pegamos um Pegamos um Ah, mano O cara não morre com um tiro de Ah, não, para Para, mano Ah, vale se lascar, velho Um tiro de Cerberus no peito do cara O cara não morre, mano O primeiro morreu O segundo não morreu, mano Tá trolando, mano 10 barra 6 pra nós Acho que eu vou mudar de 1, não Acho que eu vou mudar de 12 Não, ficar de Cerberus mesmo A gente começou de Cerberus Vamos terminar de Cerberus, mano Ah, sacanagem, mano Vamos que vamos Vamos lá, mais um round pra nós aí Último round agora 8 a 2 pra nós Vamos ver o que vai dar Último round que eu vou ficar recuado agora Tentar não morrer Cara, é um Mustang 6 barra 1, mano Moleque joga pra caralho de 12 É o bichão mesmo O time tá avançando agora Tá ousado mesmo, meu time Os moleque tão ousado mesmo Tão avançando mesmo Eu já vou morrer, mano Ai, não, ai Matei 1, corre de hoje Corre de hoje Matamos 1, tamo no lucro Tamo no lucro, matamos 1 Corre, corre, corre Beleza Vamos dar aquela recuada aí, maroto Meu time tá avançando por onde, mano? Tá avançando por aqui Vamos pegar mais um aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Pegamos, dei um tiro nele aqui Meu Deus, cara Não, velho Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, mano Então é isso, clã Espero que tenham curtido o vídeo Ficamos por aqui Não matamos muito bem Aqui no modo dozeira Cara, os caras estavam muito mal criados Na verdade não, cara Essa partida foi de boa, velho Eu não vi nenhum cara Que tava de muito Muito nido de macro Acho que a gente vai ganhar a partida agora Tem só mais um vivo E ele tá bem miado Então é isso Espero que você gostou do vídeo Cara, se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Pra fortalecer Aquele seu like Ajuda muito Deixa aquele seu like E comenta aí Se você acha que o cara era hacker Ou se bugou Sei lá que merda era aquela Mas aquela C4 lá Foi mó zoeira, mano Então é isso, galera Valeu, falou Tamo junto E o cara vai morrer agora E faleceu, faleceu